Prepare a torcida que o Campeonato Piauiense de Futebol já vai começar. E tem estreia de gigantes, o Tubarão do Litoral e o Zangão do Piauí prometem vitória. Quem será que vai ganhar? Sábado, dia vinte, às quatro da tarde, tem Parnaíba e Picos com transmissão ao vivo. Curta o melhor do futebol piauiense em sua casa. Campeonato Piauiense de Futebol é com a TV Cidade Verde. Cidade Verde.